Depois de um grande impasse, as obras do Centro Materno e Infantil do Norte vão finalmente avançar. Já passaram 20 anos quando o primeiro-ministro da altura, Cavaco Silva, anunciou um milhão de contos para a construção do centro. De promessa em promessa, de problema em problema, o assunto foi-se arrastando no tempo, sem nunca ter solução à vista. Esta semana, e mais uma vez, o assunto faz notícia, mas, surpreendentemente, motivos são outros. A Câmara do Porto emitiu um parecer favorável à construção do Centro Materno e Infantil do Norte, que deverá estar concluído em maio de 2013. O projeto foi aprovado depois da Autarquia e o Ministério da Saúde terem conseguido um acordo que prevê algumas alterações. O edifício que irá nascer nos terrenos da Maternidade Julidinis terá menos um piso do que previsto, um menor índice de impermeabilização e novas acessibilidades. As felicitações pelo acordo são muitas, no entanto, apesar de ser hora de festejar, as críticas não são esquecidas. Este acordo resulta de uma pressão da sociedade civil e da opinião pública para uma realização para um hospital que era essencial à cidade do Porto e que estava bloqueado politicamente pelo Dr. Rui Rui, presidente da Câmara do Porto. A sociedade portuense é que fica a ganhar, principalmente as mães e as crianças, que vão poder utilizar este novo equipamento. Juntar as crianças às mães, criar um centro como existe por toda a Europa e nos Estados Unidos, um hospital materno e infantil para uma área como a nossa, representa uma melhoria importantíssima e representa um êxito também para o nosso Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito. No entanto, nem toda a polémica está enterrada. A Maternidade Maria Pia está em condições de grande deterioração, colocando em risco os utentes e os profissionais que utilizam o espaço. Torna necessário uma transferência imediata para outras instalações. Neste momento, a minha preocupação é essencialmente com as crianças que estão... As crianças, os familiares e os profissionais que estão no Hospital Maria Pia. O Hospital Maria Pia, como todos sabem, é um hospital que não tem condições e é um hospital extremamente perigoso. E é necessário rapidamente tirar as crianças de lá, antes que aconteça uma catástrofe. É quase criminoso, diria, ter crianças lá. A atitude de ter transferido as crianças do Hospital Santo António para o Hospital Maria Pia revela uma total falta de sensibilidade em relação às crianças e ao seu bem-estar. O problema tarde em se resolver. À medida que o tempo passa, o período de acidente aumenta. No entanto, a culpa não morre solteira. A Ministra da Saúde, não nos esqueçamos, é pediatra. E é responsável por isto, porque não é só tirar a responsabilidade para os secretários de Estado que andam por aí nos seus joguinhos políticos, nem para o Presidente da Câmara, nem para quem quer que seja. A responsabilidade é da Ministra. É pediatra. Antes de ir para a Ministra, andava pelos hospitais a promover o bem-estar das crianças e, de repente, esqueceu-se tudo. Houve, assim, qualquer coisa que se passou na cabeça dela, a partir do momento em que é a Ministra, em que tudo o que está para trás, esquece. E ela acaba por ser a grande responsável por alguma coisa que acontece e por aquilo já que está a acontecer. O assunto é grave, mas a solução parece existir. No Hospital de Santo António, há condições para pôr lá as crianças, porque os espaços que estavam a ser ocupados pela pediatria continuam lá, fechados. Aliás, às vezes abrem, porque se há uma criança que precisa de ser operada por ortopedia, por neurocirurgia, por exemplo, têm que abrir a unidade de cuidados intensivos que está no Santo António, vão para lá um médico, uma enfermeira e um auxiliar durante o tempo que for preciso e depois tornam a fechar e vêm para o Maria Pia. Portanto, condições há, e se não as há, têm que as criar. A construção do Centro Materno e Infantil vai demorar dois anos. O projeto global está orçado em cerca de 42 milhões de euros. Por decidir, ficou apenas a forma como a Câmara Municipal do Porto será compensada pela assistência dos terrenos para a implementação do projeto.